Fala galerinha no meu canal, tudo bom com vocês? Eu tô trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft, minha série de tentando criar. Vamos colocar aqui pra conversar certinho com vocês. Então, no último episódio teve muitos, vocês podem ver, lagzinhos. E eu só mostrei bem pouco a nossa casa no final. Então, vamos... Opa, ó, já atrevou, espero que não tenha condicionado. Tá, calma. Vou fazer movimentos devagar. Beleza, ó. A nossa casa aqui, como vocês podem ver, está quase pronta. E tá, acho que ficando bem bonitinha. É... Então... Então, bora lá. E voltei. Como vocês podem ver, não temos cobblestone. Então... Temos que pegar mais. Como vocês podem ver, essa casa aqui está praticamente destruída. E vamos acabar mais com ela ainda. Vamos pegando... A cobblestone. A picareta em de ferro já tá rapidinha pra pegar cobblestone. Olha só a travadinha, marota. Tá, beleza. Eu não sei ainda se... Sei lá. Tá travando, não tá travando. É o risco que eu tenho que correr, mas... Tem que trazer conteúdo, né? Então... Vamos pegar essa aqui já. Opa. Volto aqui. Isso. Agora pega aqui. Vamos colocar... Vamos colocar... Essas daqui pra dar uma... Esquentadinha. Tem lava aqui? Ainda tem. Eu vou usar essa lava. Nossa, foi bom, né? Eu podia ter pegado essa lava e ter feito lava infinita. Não sei se funciona igual água. Mas... Mas, né? Até eu tô com... Do que eu já preparei. Peixinho que eu já preparei. Uma galinha. Vamos matá-la. Oi, galinha. Tudo bom? Vejo que nada aconteceu. Bom, ainda tem pedra aqui. Vamos pegar essas pedras aqui. Aproveitar o máximo. Até onde a gente conseguir pegar, a gente vai pegar. Desculpa, eu tá... Desculpa, eu tá... Fungando muito aqui. Eu tenho muita... Renique, então eu fungo bastante mesmo. Vou pegar aqui, pegar aqui, pega aqui. Tá, já tem bastante. Desse lado também tem. Não, não, não. Tá, vamos voltar aqui pra nossa casa. Vamos dormir que tá... Caso provisória, né? Vamos dizer assim. E vou dormir porque tá... Anotecendo. Pegar esse aqui e já colocar aqui junto. E vamos dormir. Como assim você só pode dormir à noite? Como assim? Já tá à noite. Quero dormir. Agora deu. Vamos esperar. Vamos esperar. Vou dar um corte rapidinho aqui pra me checar... Pra checar algumas coisas e eu já volto. Beleza? E voltei aqui, gente. Eu tava checando as gravações. E já deu atraso. Eu não sei por que tá dando tanta coisa assim. Não sei por que tá gravando porque o meu Minecraft nunca trava. Ela deve ser o gravador. E eu não sei o que eu faço porque... Olha. Travou de novo. Não sei o que eu faço porque... Travando demais e... Trava sim. E se eu ir travar dá atraso. E o vídeo fica atrasado. Então eu não sei o que eu posso fazer. Mas mesmo assim... Agora eu vou botar rapidinho que eu vou espirrar, gente. Calma aí. Tá. Pronto. Já espirrei já. É... Então. Não trava tanto. Daí começou a travar. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui pedra. Não, aqui não. Que é ruim. Espirrei de novo. Calma. Calma. Tomara que não trave. Se você não travasse. Vamos pular um. É dois. É três. E vai. Uhul. Hoje deu. Hoje eu não... Levei dano, não. Vamos lá. Sobe, sobe, sobe. Nossa, lembrar dessa árvore aqui não. Já passei tantas... Eu acho que já passei... Tantas vezes por ela e não lembro dela. Tá, não. Se bem que eu acho que aquelas pedras que tem lá já dá pra terminar, né? Vamos voltar ali pra casa e vamos pegar. E você, senhor village? O que você está fazendo aqui? O que você tem pra trocar com a gente? Uhul, ele tá bom, hein? Trinta e seis carne podre com uma esmeralda. Acho que eu vou conversar com ele depois. Ih, travou de novo. Pera aí, vou botar aqui rapidinho e já volto. Até a próxima. E aí Pronto. Pronto. Voltei, voltei, voltei. Vamos ver se já foi tudo aqui. Foi. Temos mais alguma coisa para colocar lá para esquentar. Acho que não, ele não me esquenta, né? Ih, já que ele fala. Não, ele não me esquenta. Então não temos mais nada. Pronto. Ok, ok, ok. Agora que temos as quatro piedras. Vamos fazer 30, acho que tá bom, hein? Vamos por aqui. Pulei na aguinha. Agora é só colocar o bloco. Me diga o que vai dar, me diga o que vai dar. Opa! Dei uma travada. Deixa eu ver, tampou tudo. Ainda falta arrumar a sequinha, né? Eu já arrumei. Ah, eu acho que eu já arrumei. Nossa, não lembro de ter arrumado não, hein? Tá, vamos dizer que no bruto nossa casa tá pronta. Que ainda, deixa eu ver uma coisa. Eu vou pegar e fazer o chão dela aqui dentro de madeira, né? Então eu vou lá pegar a madeira, peraí. Aproveitar essa madeirinha que tá aqui do lado já. Essa árvore enorme. Eu tinha vontade de fazer ela só de tronco. Mas... É muito tronco. Ou será que nem? Também que acho que com umas duas árvores dessas eu já consigo. Tá, acho que agora eu vou precisar subir, né? Vamos subir então, pegar essa terrinha aqui mesmo. Plou. Travou de novo. Tamo pegando, tamo pegando. Peraí. Pô. Quero você. Quero você. Eu quero você. Tá, peguei. Tá, tem que pegar esse aqui também. Peguei. Esse aqui também. Peguei. Esse aqui também. Esse aqui também. Aham. Hã. Tá. Vamos... Transformar em madeira. E eu já vou pegar mais alguns bloquinhos dela mesmo pra subir. Hã. 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 Tá, deixa eu ver. Peguei umas madeiritas. Mais um aqui Mais um aqui Beleza Peguei mais um Opa, tem mais pra cá Mais uma pra coleção Eu acho que tem mais pra cima, hein Falei Mais uma Tô sentindo que ainda tem mais alguma Começou a chover Você tá zoando Não, aparentemente não tá Opa Aqui, ó Do meu ladinho Peraí Desculpa se deu barulho no microfone Tá Mais pra lá tem mais alguma Nossa senhora Quanto é que a árvore com madeira Meu Deus do céu A árvore que tem mais tem madeira Que eu já fiz Olha, mais um ali Calma lá, calma lá Usar tronco Ai meu Deus Não posso errar esse pooling Esse pooler vai ser O da vitória Consegui Consegui, consegui, consegui Não se desesperem Deve estar ficando bem Escuro Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aparentemente não Tem uma maçã ali Acho que eu vou pegar aquela maçã Tem que maçã Pegar a maçã Pegar a maçã Opa Não Errei o pool Tudo bem, tudo bem Eu não morri Eita Olha só o bug Eita Beleza Pegar os Recolher os itens do chão Por que eu não estou pegando Essa madeira aqui Deixa eu ver uma coisa Que eu posso tirar Trocar essa bota de fapos por essa E vou jogar essa aqui Não, já sei Eu acho que isso também funciona Com Com E Funcionou Tá Fez esse aqui E agora Acho que eu vou jogar fora Essa terra Pronto Meu Deus do céu Que escuridão Vamos iluminar Minha casa aqui Pra não nascer Nenhum mob Nenhum dela Se já não nasceu Aparentemente Não nasceu Iluminar aqui Aqui Gastar quase todas Minhas tochas Que ilumina na casa Aqui 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 Acho que tá bom Opa Aí Essa Eu vou interromper a gravação E vou começar a gravar outra Agora Até logo E voltei Beleza Pra não ter muito Atraso Fazendo isso E tá Nossa Essa chuva Tá travando demais Eita Peraí Calma Calma Vou devagarzinho Pra não travar Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Tô sentindo incomoda Vai me acertar A qualquer momento Devagarzinho Devagarzinho Ai Aqui Peraí Peraí Que zumbi Ih Travou tudo Travou Foi tudo Opa Calma Vou dormir Pra passar Essa chuva E tá Muito travado Meu mine Calma Calma Acho que agora Vai melhorar Porque a chuva Acaba com tudo Calma Ah tá Bem travado Calma Calma Ai 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 Tá Deu uma melhorada Tá Vamos pegar E vamos Vamos nos mudar Agora Só comer Essas maçãs Como recuperar A vida Beleza Vamos pegar Isso aqui Primeiro Esses aqui E Esse aqui Deixa Guardar Esse aqui Peraí Guardar Mais alguma Coisa Pronto Vamos pegar O bolo Debaixo Aqui Que ele Tá Sem nada Pra gente Guardar Nossos itens Lá E deixar Os que Não presta Ali Por enquanto E olha Aquela Opa E olha Aquela Árvore Ali Como que Ficou Tudo Destruídinha Vocês viram Aquilo Eu juro Eu juro Que vi alguma coisa Desaparecendo Dentro da casa Não Não Aqui nasceu Um monstro Lá dentro Que eu juro Que vi alguma Coisa Desaparecendo Lá dentro Da casa Peraí Eu tenho Que olhar Isso Aqui Eu juro Que eu vi Alguma Coisa Opa Gente Eu juro Pra vocês Que eu vi Alguma Coisa Aqui Eu juro Eu juro Eu juro Vou fazer Uma coisa Aqui Já que A gente Tá Aqui Vamos Marçar A janela Que isso Que tá Feio Pronto Melhorou Nossa Eu juro Que eu vi Juro Tá Tá bom Mas Mudando De assunto Vamos começar Já a fazer O chão Bonitinho Ai Aproveitar A chovendo Que eu vou Deixar Minhas Coisinhas De trabalhar Vou deixar Aqui Tá Deixar A cinta E vou Deixar Assim Tá O chão Pra ficar Mais bonito E Bora De trovar E aqui Eu vou Colocar O O baú Só pra guardar As coisas Esse aqui Vai Pra Lá Vai Pra Lá Esse Aqui Fica Aqui Lá Lá Vá Vai Aqui Signor Vá Aff Melhorou Esse Aqui Vai Pra Lá Esse Aqui Também Vai Pra Lá Pra Lá Fica Aqui Fica aqui, eu não sei porque eu transformei toda a minha história em madeira, mas tudo bem Eu sou louco, tinha esquecido Pra lá, pra lá, a vida que você não vai usar Esse aqui também é pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá e pra lá Beleza Aqui também eu vou colocar as fornalhas, né Aqui, outra aqui Coloca uma aqui e outra aqui Vai ficar bonitinho Fica bonitinho, bonitinho, bonitinho Aqui Pronto Agora Vamos começar a escavação Ah, como que eu queria ter achado um diamante Não vai, esse aqui não vai dar nem pra um terço do chão Vamos ver Não, peraí Opa Eu tenho que arrumar essa Não Eu não quero assim Colocar algum bloco lá embaixo Colocar um bloco de madeira normal Colocar um bloco de madeira normal Porque Meu Deus Porque Que 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 Olha lá Bugou Não 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 Para De Bugar Nossa Que 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 bug Terrível Gente Do céu Meu mine nunca tinha bugado desse jeito Tá bugando de novo Pegar o machado Só faz assim Quero só clarear as madeiras e o machado vai embora Pronto Mais alguma ficou de fora Não 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 E para de travar pelo amor de meu Deus Que isso Ah tá esse aqui eu tinha escavado que susto Opa Para Para Vou dar um corte aqui E Quando eu tiver bastante madeira eu volto E galera voltei aqui Tô com 34 madeiras E Vamos continuar Eu acho que Não vai completar tudo Mas Vamos dizer que metade acho que já vai tá feito É Fica certo a madeira Que Aqui Pronto Pronto Abrimos o buracão Vamos colocar o madeirão Dá uma raiva quando a madeira fica errada Opa Opa Travando muito Opa Eta Uma madeira Uma madeira minha sumiu Uma madeira minha sumiu Vocês viram? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Tá muito travado meu amigo Olha Vai dar para quase tudo Que que bom Agora eu não sei se o meu machado vai dar para Vamos ver Ah Ah não sei Acho que Não acho que dá Ou não dá Acho que não vai dar não É eu hein Eu já arrumo aquela coisa ali Pode deixar que eu já arrumo Aqui 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 Deixa eu ver Tá faltando muito Não Aqui faltou pouquinho Acabou tudo Não faltou ali Vamos aqui E acabou tudo Será que abraça aqui? Colocar ali certo Pronto Aí vai ficar bonito hein Vai ficar show de bola Ai Só para Não ficar Vou colocar esse aqui por enquanto Acho que tá bom pô Já foi um Uma boa coisa que já fizemos Só vou dar aquela mudadinha aqui para nós conversar e já volto E se você gostou do vídeo deixa aquele like É Não se esqueça de se inscrever no canal também se você não é inscrito E ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo Para a gente dar continuação para terminar nossa casinha E parece que quando eu gravo de assim não travo Isso é louco Tá mas vamos Vamos Encerrar o vídeo por aqui Espero que não tenha tido muitos atrasos Que eu sei que atraso já tem Mas espero que não tenha tido muitos E... É isso? Ah a meta de likes vai estar aparecendo aí na tela Se você não viu Que vai estar aparecendo a meta vai ser Opa A meta vai ser 6 likes Beleza? Então é isso e... Falou! Tchau! 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 Tchau!